O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas será que nós, pessoas comuns, conseguimos ajudar nessa fiscalização? É isso que você vai descobrir hoje. Como as pessoas podem acompanhar o trabalho do TCE e também ajudar na fiscalização do setor público? O meio mais fácil que nós dispomos hoje é através do nosso aplicativo Portal Tcesp. Nesse aplicativo, o cidadão pode enviar dúvidas, sugestões e possíveis irregularidades, inclusive com fotos e vídeos, para que o tribunal atue nessa verificação. O objetivo desse aplicativo é que a gente dê voz recursos para o cidadão para atuar como parceiro do tribunal na fiscalização do bom uso dos recursos públicos. Vamos ver mais de perto como funciona esse aplicativo? O aplicativo Portal Tcesp é uma forma de facilitar a comunicação entre o Tribunal de Contas e a população de São Paulo. No app, você encontra seis ferramentas destinadas ao cidadão. Eventos que mostra o calendário do TCE, painéis que promovem informações públicas de forma simples e clara, protocolo digital para encaminhar documentos e solicitações, notícias com as principais informações do tribunal, TV TCE com informações sobre onde assistir às sessões e a ferramenta mais interativa de todas, Fiscalize com o TCE de São Paulo. Com esse recurso, qualquer pessoa pode comunicar ao TCE problemas na administração pública de sua região, como obras paradas numa escola, por exemplo. É possível mandar fotos, vídeos, textos e até a localização exata do problema. Tudo pela opção fazer uma manifestação. A partir daí, o TCE de São Paulo vai analisar com cuidado cada ocorrência e decidir qual ação deve ser tomada para resolver o problema. O aplicativo Portal Tcesp está disponível para qualquer interessado baixar gratuitamente. Agora eu sei como falar com o TCE pelo celular. E você também. Até a próxima. Tchau.